Ixi, tem que ver, deixa eu ver na lista, acho que são uns 20 ou menos, 27, será um negócio assim, deve ser uns 25, eu acho que é uns 25, por aí, uns 25, vamos lá, meninas, vamos aqui hoje, meninas, por que você não está no dia do dia do Flamengo? Fica aí, é absurdo, não à toa, alguém não precisa dar na minha parte de ter cirurgia, não precisa, que a menina não precisa, não é muito, eu não sei, não é muito, eu comecei a instalar, mas você já foi, chegou aí no médico? Mas você teve alguma infecção, alguma infecção, alguma coisa assim? Mas eu tinha um paciente forte, segunda-feira, em um soro novo vivo e agaranta, eu piso no chão, eu prestava um choque na cabeça, Nossa, assim, nada é bom o que eu falo na mente, mas eu não estou me chamando, Eu já coloquei olhos diários, coloquei olhos magros, eu já coloquei os filmes no hotelão. Vamos lá que hoje o bicho vai pegar. Bom dia, hoje nós vamos dar início à apostila, atendente de farmácia, tá bom? Eu não te pego, não te pego. Tem que passar para dar uma opção. Isso, lá na recepção. É, mas é que as minhas aulas são feitas de acordo com a cocheira, como no de cuidador é a mesma coisa. Mas passa lá e já pergunta, tudo bem? Bom dia, beleza? É que eu não tenho a minha, eu deixei com uma aluna, senão eu te emprestava. Eu não tenho a minha aluna, eu não tenho a minha aluna. É, eu não tenho a minha aluna. Mas sempre em semana passada, eu acho que veio, né? Sua atividade está aqui. Pode, 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 pode procurar. Vamos lá. O que que é isso aqui, meninas? Quem sabe? Uma botica. Uma botica, Ivana. Uma botica. O que é que a botica tem a ver com a farmácia? Porque o nome da farmácia não é a farmácia. Ela não é manipulada. Ela não é manipulada. Ela não é manipulada. Ela não é manipulada. Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso? Não é possível que você não aprendeu até hoje, né? Vamos lá, gente. Vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, tá bom? Sim, de fato. Inicialmente a farmácia não levou o nome de farmácia. Mas sim de, como as meninas disseram, botica. Essa imagem é de uma botica. Mas já é uma reprodução da botica. A botica não começou assim. A botica, eu vou mostrar, a gente vai chegar lá, mas a botica era isso, ó. A maletinha. Essa é a maletinha. Então, o boticário... Entra. Pode entrar? Pode entrar. Pode entrar. Pode entrar. Tudo bem? Beleza. O boticário era um cara que era, sim, por um lado, farmacêutico. Para quem fornecia os medicamentos. Mas era também quem dava o diagnóstico das doenças. Era o doutor também, né? É. Era dois em um. Mas eu comprei, eu ganhei com utilidades. Era o cara que diagnosticava e dava o medicamento. Só que essa botica, obviamente, era pequena, né? Imagina, para tantas doenças que a gente já tinha naquela época. Muitas ainda não existiam, mas já tinha muitas. Você acha que uma maletinha desse aqui caberia todos os medicamentos? Claro que não. Claro que não. Não. Mas para cada um deles trabalhava mais com elas, né? Oi? Trabalhava mais a base de Eber. É. A gente vai falar. Os alfimistas, exatamente. E aí, então, não cabendo, houve uma evolução para isso aqui. Oi? Não. Aquilo 4 mil de Eber. Vou falar sobre ele. É uma... São registros dos medicamentos mais antigos que a gente tem. Desde que a humanidade começou a escrever, foram registrando. A gente vai falar. Não, não. Nem tira boa, né? Não, não. Nem tira. Já era. Vamos mostrar como era. Era feito, né? Feito... É... Por meio de plantas medicinais e tudo mais. Ah, você vai chamar? Oi? Vem, né? Oi, bom dia. Vem, querida. Bom dia. Vamos lá, Minhas. Tá aqui. Essa é a evolução da botica. Ahn... Claro, né? Você consegue ver. Prateleiras. Muito semelhante, de certa forma, ao que a gente tem hoje na farmácia. Entra! Vai, vai, vai. Opa! E aí? O Lucas? Ahn... Brincadeira. Ahn... Ahn... Você tá doido? Você tá comendo aqui. É, a sua... A professora. A menina tá doido? Tá comendo. A menina tá doido? Tá comendo. A menina tá doido? Vai, vai, vai. É, vai, vai. É, vai. É que eu acho que a Tati não... Acho que a Tati não... Acho que a Tati não tem pra fazer o nome. Tati, não tem pra fazer o nome aqui na aula de verdade. É, porque a gente tá comendo aqui. É muito bem, né? É muito bem, né? Só que a gente tá comendo aqui. Obrigada, Tati. Como é que você chama? Tati? Ahn... Você tá na lista? É de você. Pelo nome, né? Eu não conheço o seu gosto, mas eu nem você. Seja bem-vinda. Tudo bem? Então tá bom Imagina A gente tá falando, Roseli Sobre a farmácia Que no início recebia o nome de botica Que é essa imagem aqui que você está vendo Tá bom? Essa farmácia Percebam, isso aqui é uma imagem Que foi pintada, é uma ilustração Mas isso aqui é uma foto real Essa sim Essa aqui é uma ilustração Uma arte, uma cultura Retratando a época E isso aqui é uma imagem real Uma botica mesmo Vejam as prateleiras A madeira, os medicamentos E o pessoal aí Atendendo, né? Somos nós, os atendentes, de certa forma Mais um Aí também Aí, aí, aí Vai chegar apertando o nome Você tá bem? Aqui, ó Você vai gravar no outro? No outro, tá? Aqui, ó Desse, parece um Parece um Aqui, ó Agente de moto, um negócio de moto É, não parece aquele negócio de radioativo? Sim Parece Chama a OBS É, ó É o OBS Studio É o nome desse software É fantástico Pra quem, se alguém usar isso Se alguém, sabe, grava por um clube Usem esse programa É gratuito É muito bom E, gente, eu vou pegar essa atividade aqui Pode pegar Quem veio semana passada Você veio Veio, né? Você fez aquela atividade escrita, né? Depois, se você quiser pegar aqui Pode pegar, tá? Achem a de vocês e podem pegar Deixa eu aceitar aqui E aí, meninas Voltando Essa é um pouco da história da farmácia Mas são imagens, né? É importante a gente alegrar Essa profissão lá Pra entender o que realmente era a farmácia Quais eram as suas características Quais eram os seus nomes Os personagens importantes E tudo mais A história da farmácia E da profissão farmacêutica E a garrafinha Garrafinha, café, né? Sem café, não dá, garrafinha É, ali Olha o cabo lá Essa história da farmácia É muito importante E é muito antiga, obviamente E passou por muitas modificações A gente já mostrou Uma delas Que era uma maleta Com medicamentos Isso foi pra um espaço maior E começou ao longo do tempo Não só oferecer medicamentos Mas também serviços A gente vai falar um pouco sobre isso Tá bom? Hoje, com diversas atividades em paralelo Mas ainda tem o objetivo de Auxiliar Proteger E promover a saúde Por favor Um exemplo de auxílio Que nós Na farmácia Damos à população Isso Ah, legal Ah, mas eu cheguei a conta Principalmente de agressão também Legal O auxílio Então, exemplo Meu aparelho de pressão quebrou Eu tô com a vida perdida Não necessariamente Se eu estiver perto de uma farmácia Posso ir à farmácia E o pessoal vai aferir É que o meu mesmo é digital Aí eu fico com medo Fazer mais nada Aí você vai e confirma Antes do lado da farmácia Eu confio com o outro Que eu não ensinar a terra Show Mas teve uma época Eu tinha que não tava mais Que ainda na farmácia É E algumas cobram Tem aquela balança É, agora voltou Mas tem aquela Aí Pregador Como sempre A sacada Em todo lugar Dá pra ganhar dinheiro Quem já viu Que ela lavou Assim que você coloca A mão dentro do negócio Já viu Já viu É Aí ela dá a pressão É Então assim Aí tem farmácia De pobre Pelo procedimento É A Júlia falou sobre Os medicamentos Distribuídos gratuitamente A gente já falou Tem um papo que fala só disso Mas sim Tem essa Isso Tem o medicamento De alto custo Por exemplo Uma amiga minha Chama Aqui ó A mãe dela tinha Esclerose E o medicamento Costava 6 mil reais Por mês A mãe dela mesmo Ser doutora Era professora Na faculdade Tinha doutorado Mas não tinha essa grana toda Mas tinha 6 mil reais Por mês Quem tem Tem gente que tem Mas a mãe dela não tinha Nem eu tenho Tem 6 mil Falou que ele não se refere Para distribuir Na sua conta Acabou Está ferido 6 mil reais Aí o que ela fez Recorreu E aí ganhou E aí ganhou o direito De Literalmente Doer Esse medicamento Que a gente chama De medicamento De alto custo A Júlia também falou Dos medicamentos Que são distribuídos Gratuitamente São distribuídos Gratuitamente Para qualquer doença A gente vai falar A gente vai falar Principalmente Diabetes Proteção Asma A gente fala Mas são feitos Principalmente Esse Tá bom Exemplos De ações Que protegem A saúde Da população Que são feitas Em uma farmácia Quem sabe Pode ser simples Não precisa ser nada Complexo Sabonete Algo Sabonete Algo Item de higiene No caso Item de higiene Qual a balança Protege a saúde Sim De certa forma É Você vai falar Que leva isso Para o mundo E você Eu falei Eu estou pesando Mais de uma roupa Uma roupa Uma roupa Eu sei Que lá no Goiás Uma roupa De boeira 15 quilos Isso É 15 quilos Eu estou sempre 23 quilos Quanta roupa Eu estou Vixe Aqui está 22 Eu vou lá 22 Vai lá O que É Como eu passo Eu passo Assim Aí a balança No chão É Essa aqui Da esquina O cara Já me conhece Eu passo lá Quase todo dia Bom Vacina Sim Por aí vai Exemplo De promoção Na saúde Às vezes A farmácia Faz uma campanha Para aferição De pressão Aí a população Não vai No Dice Míndia Diabetes Testes Testes De DST E por aí vai Exato Tá bom Então são exemplos De ações Que a farmácia Faz para auxiliar Proteger E promover Saúde Na população É claro A nossa intenção É sempre Promover saúde Eu quero estimular Eu quero estimular Saúde No meu consumidor Mas às vezes O consumidor Não quer Aí Não é com a gente O nosso papel Como atendentes É estimular Fazer campanha Oferecer serviços Medicamentos Mercatorias Mas se a pessoa Não quer Infelizmente A gente não consegue Obrigá-la Mas o nosso papel É sempre Estimular Sempre promover E tudo mais Obviamente Desde sempre A humanidade Gostou soluções Para doenças Às vezes Existem desde sempre O que vocês acham? Bom Como é que é? Desde o mundo De mundo Assim Dei Não Não A coisa Ficou feia Sim gente Claro Por vários motivos Porque o nosso corpo Mesmo Tem gente que acha Mas é um Não é legal Lá tem ensalhamento Básico Esgotificação Averto Eu tomo água Filtrada Não sei o que Não sei o que Mesmo assim Por vezes O nosso corpo Pode acabar Desenvolvendo com esse Por exemplo As doenças Alteúne Diabetes Estão Acerto E aí A humanidade Sempre quis buscar Soluções Para essas doenças E foi justamente Nesse intento Nessa intenção Essa ideia Nessa proposta Nessa busca Insana Que começamos A encontrar Soluções Por meio De elementos Da natureza Cascas A gente já falou De cosméticos Ervas Ervas Plantas medicinais Às vezes Animais A gente vai Falar no livro De cosméticos Tá bom Então O ser humano Percebeu Que a natureza Fornecia nutrientes E elementos E elementos Para solucionar Os seus problemas Enquanto doença E aí Os textos antigos Relatam O emprego Dessas plantas Medicinais E de substâncias Aqui Olha Doidinha animal Desde o período Paleolítico Da idade Da pedra Lascada Lembram de história Você sabe Você fez prova De sei lá Se você lembra O homem Buscou também Registrar O uso desses elementos Isso aqui é importante Graças a Deus Ainda bem Que nós Desenvolvemos A escrita Se não tivéssemos Desenvolvido Com certeza A nossa Sociedade Como todo Não estaria Eu acho Que nem um terço Do que é hoje Por quê Por meio dos registros Eterniza Por exemplo O Xenx Está vivo até hoje Não Mas a obra dele Está Sim Minha família dele Está muito horrível Por causa Dos direitos autorais O cara morreu Mas o que ele escreveu Ficou 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 por quê Escrita Registro Não se apaga Não se apaga Vocês estão falando Que vai Brilhe com frente Ah é Que vai Pode ser também Mas assim Por isso que você tem Muitos livros Por aí Ainda estava vendo Ontem Quem já não falou Do livro Pai rico e pai pobre Já leu Já leu Já ouviu falar Já leu Você já leu É do Robert Kiyosaki O Robert Enfim Esse aqui Enfim Por que eu estou perguntando Porque esse cara É referência Aqui Deixa eu mostrar Para a turma de casa Pai rico e pai pobre Esse cara Ele é Lógico Na área de empreendedorismo É referência Esse livro É um dos mais lidos De todos os tempos É um super best seller E tal E aí O Robert Que é esse rapaz De origem asiática Ele tinha um pai O pai dele O pai dele Ele é o genético O pai dele mesmo O pai biológico E o amigo dele Tinha um pai também E esse pai do amigo dele Era bem próximo a ele Então o pai dele O pai do Robert Fala Olha Você nem estudava Para ganhar dinheiro E tal E não sei o que E aí o pai do amigo Falava sobre empreendedor Ele fala bastante sobre isso Sobre ativos Rassivos e tal Esse cara Ficou Multimilionário Multimilionário Muitas Super Delonário Porque ele escreveu Além desses Acho que mais 20 livros Então ele Sei lá Dormindo ele ganha dinheiro Porque a cada venda Vai um pouquinho Para o bolso dele Então esse é o poder Da escrita E o ser humano Entendeu Lógico Bem antes do Robert Entendeu que A escrita Seria uma forma De deixarmos registrados Para gerações futuras Formas Soluções Para resolver Esses problemas De saúde Tá quente aí? A Nath fala Ele tá no mais Que eu consigo Ele tá mais Ele tá mais grão Sabadão Ele tá acordando O mais antigo documento farmacêutico Que óbvio Tem a ver com esses registros Desses elementos Da natureza Que faziam bem Do ser humano É Deixa eu mostrar Pra vocês Entra Entra aí Esse registro É uma tabinha Sumérico Uma tabinha de argila Que contém Quinze receitas medicinais Foi descoberto lá Em Nipur E aí Claro gente Quinze Vamos lá Deixa eu botar aqui Quinze receitas É pouco né Claro O ser humano Tem muito mais Do que quinze doenças Quinze transtornos Muito mais que isso E aí Ao longo do tempo Outros Seres humanos Outras pessoas Foram registrando E aí Essas receitas Foram se acumulando Formando então Aí O papiro Exato O papiro É Aí esse cara aqui Esse papiro Eu vou mostrar O papiro agora Tinha cerca De Oitocentos e onze Receitas Prescrições Para diferentes Doenças É esse cara É o real Traz aqui A foto do real Então veja Oitocentos e onze Receitas Soluções Prescrições Para situações Diferentes Então a gente salta De quinze Para oitocentos e onze Isso ele foi usado Por muitos anos Ainda é Referência Para o nosso Por aí É É É isso Pegaram o conhecimento Extraíram E já colocaram No mercado Para rodar E aí colocaram No museu É Tipo Digo É Você já viu A múmia Isso Exato Eu falei Eu ia dar Múmia Porque é um filme É isso aqui Aí Aí deu Aí deu Aí deu Aí Peraí que deu É De vez em quando Ele dá um B.O. Peraí que ele vai De novo É Google É tecnologia De vez em quando Ele dá um Um ruim Mas volta Bom É Até máquina Da Tchutchu Até eles Não Imagina a gente Bom Vamos lá E aí Esse papiro De Ebers Tem esses Oitocentos E onze Jeitos Modos diferentes Para a gente conseguir Solucionar problemas Da Da natureza Enfim Da nossa saúde E tudo mais Ele hoje Está em Leibniz Na Alemanha Se você já viu Liga dos Campeões Para quem Sei lá Gosta de futebol Já ouviu falar Desse time alemão É uma região Lá da Alemanha E esse papiro Está lá Guardado lá Mas se vocês Têm ideia Aqui já tem Um spoiler De como tudo Começou Será que o ser humano Realmente estava Querendo encontrar A solução Para a doença O que você acha Sim Vai ter Para variar Para variar Ser humano Olha só Que curiosidade Porque naqueles navios Antigamente Ele só saia Com algo Mato E tivesse Um monte de caras É Mas aí Você vê Quando a família Real O melhor De você Dar um No Brasil Tinha Um boticário Tinha Mas quando ele Chegou aqui Eu vou falar Sobre isso Começaram Os jesuítas Jesuítas Começaram a Opa Começaram a encontrar Soluções Aqui com os índios Né Você falou Em navio Que sempre Tinha um boticário Esse cara Que chegou No Brasil Ele não é Nativo Do Brasil Como é que ele chegou É É Olha aqui Olha aqui Isso aqui Isso aqui Doreça Isso aqui É Ele gosta muito Por causa da unidade Mas traz muitas doenças E tem É um bicho polêmico Mas isso não é Não é Nativo do Brasil Isso veio Por meio de quem? Simões Falou Nos navios Ele vem impregnado E aí Chegou aí Se espalhou E aí A gente tem Tem cidade Que tem infestação Não pode matar Não pode matar Não pode matar com sal 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 Ele solta uma górdia E essa górdia não causa do reação Correta Você Esse bicho Não pode matar ele no saco E Agregado Porque quando eu tô dando ele para a refeitura Esse bicho é Se você colocar sal Ele Ativa Uma górdia Ele tipo Meio de dar uma joia derretida Isso não é Ele solta Nem a dor do rato Tipo a dor do rato É Não é boa Com o mato Mas sim Não é Tipo Que nem o mato Não é legal Mas isso veio Também com os navios Mas assim No início O ser humano Estava passando nisso Sempre Contivo Coisas Trocas Dinheiro E Viver eternamente Como a A Juliana falou Claro Isso não deu certo Acabou Que Nesses tantos experimentos Conseguiram descobrir Óleos E algumas resinas Que nos ajudaram A encontrar Soluções Para as nossas doenças É Isso Sendo considerados Os primeiros remédios Da humanidade Tá bom Só que o tempo passou Percebam que Sempre vai ter Alguma expressão Que indica Muitos anos depois Depois de alguns anos Conforme o tempo passou E tudo mais Porque nada é feito De um dia da noite Tudo Imagina naquela época A gente não tinha tecnologia Não tinha registros Os caras foram os primeiros A descobrir isso Então óbvio que Demorou muito tempo Tá bom Muitos anos depois Por volta do século 10 A gente está no século De século A gente está De século De século Há quantos séculos atrás Há quantos séculos atrás E o cara Que carregava Essa maleta Essa caixa De madeira Era o Boticário Era o farmacêutico E aí A gente já vai associar Óbvio Então Se aquilo tem remédio O Boticário Só pode ser um farmacêutico É verdade É uma meia verdade Porque ele não era Só um farmacêutico Ele também era Um médico Então eu receitava Antônia Cadê Eu receitava Antônia E sei lá Dava um medicamento Para ela Entendeu Eu falava Olha a Andréia Está com sei lá Com gripe Aí eu já tinha O medicamento É a Andréia A gente sempre vê Que ele chama E aí ele chega Com uma maletinha Uma maletinha Essa é a botica A botica E aí tem vários modelos Fizeram uma representação Mostraram Olha que legal E ela era toda Cheia de divisórias Compartimentos Mesmo assim É pequena Muito pequena Para atender A demanda A necessidade De todo mundo A evolução E o desenvolvimento A permaça É com uma atividade Diferenciada Só aconteceria Na Andréia Após um terço De instabilidade Parcada por guerras Não é para falar Sobre isso Mas só para vocês entenderem A Rússia hoje Está estável Ou instável Instável Vocês viram Vários países romperam A relação O país está Afundando Porque guerras Causam Essa instabilidade Tá E nesse período De guerras Justamente A gente começou A ter o desenvolvimento Da farmácia Por que Vocês acham Porque teve muito Muitos mais Peritos Exatamente Eu vi A gente Que fica jogando Antes de ontem Até antes de ontem É muito mais difícil Ela morrer Hoje Do que Nessa época Então por causa Das guerras As pessoas começaram Os soldados Começaram a ficar Mutilados Doentes Feridos E como é uma guerra Você tem que recuperar Rápido Para poder Lutar de novo E aí O ser humano Entendeu Opa E se a gente Usar Aqueles medicamentos Para curar Para assarar Para dar condições Para esses soldados Voltarem a carreira Foi justamente aí Que surgiu A farmacologia Foi ela Que Em muitos feridos Eles falaram Com folhas É Começaram a colocar folhas E usar aqueles óleos Aquelas essências Para curar Pastor Uma vez que tem uma história De que as mulheres Quando elas começaram A entrar nesse meio Elas foram Consideradas Bruxas E eram Queimadas Então assim Os homens Eles descobriram E tiraram Até o Na chica E as mulheres Elas foram queimadas Mas a mesma coisa Que eles fazem Era o que elas faziam Era um Com Com E foi nesse mesmo Período O que acontece É que sim Elas eram Entendidas como Bruxas E aí Eles achavam Que a sabedoria É o objetivo Do homem Não da mulher Que é Que as suas culturais Mas sim Entendiam isso E aí As mulheres começaram Também Porque elas Diam Vamos lá Não precisa ser Muito esperto Por exemplo Se uma pessoa Se você Sei lá Se machucou Uma vez Lá no Se machucou E alguém fala Olha Você passa aqui A água É bom Ajuda a cicatrizar Quando o quarto É pequenininho Babosa Babosa O que você vai fazer Na outra vez Que você se machucar Com um quartinho pequeno Vai repetir O que você aprendeu Só que Queimadura Queimadura Às vezes Bota A minha película A lixa Até E tal Olha Olha A paleta Com o meu Socorro Você vai ver Você vai ver Você vai ver Essa manteiga Pote café Ovo É É É É Exato Se machucava Se machucava Passa de beijo Tem 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 Isso Também A gente Mas assim Sim Aí elas eram Queimadas E eram Infelizmente Mordas E não mais Isso começou A mudar Com o surgimento Da enfermagem Aí a enfermagem Começou A dar Essa visibilidade Que já Aconteceu Bem lá Prás É Mas Aquele Isso aconteceu Quando a enfermagem Começou a Aparecer Nas Santas Casas De Misericórdia Elas As mulheres Elas Passavam Por cuidar E aí Foi Ganhando Um homem Aí Você nasceu É Foi aí Esse foi o campo Inicial Do aparecimento Das mulheres No campo Da saúde Ou dessa Maior visibilidade Bom Vamos lá E a produção Farmacêutica Separou-se Da medicina Nesse período Ficando Conhebido Ao médico Ser proprietário De uma Botica Porque senão Ele não Cabe Imagina Não Você está com Isso Para 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 Você Ficar Você tem Que falar Para Sei lá Para Sua família Comprar Esse medicamento Meu E aí Eu pedia para O medicamento Para o cara E aí Eu ia Entrando E ficando Cada vez mais Rio Com o tempo Mais poder E tudo mais Aí entendeu Então se não Peraí Ou você Dá o diagnóstico Ou você Começar Esse medicamento Não é Autorizado Você dá O diagnóstico E comece A diagnóstico E comercializar Senão Você vai Deter Vai Suprimir Todo o poder E essa Não é intenção Tá bom Por isso Que ainda bem Que hoje A gente tem Medicamentos Baixo custo Alguns são gratuitos Como a Júlia Falou São muito mais Acessíveis Do que antigamente Por causa Dessa Desse Entendimento Ou Você diagnostica Ou você Comercializa Claro Que hoje A gente tem Indústrias Antigamente Eram pessoas Físicas Que Retinham Esses medicamentos Durante a Primeira Guerra Mundial Houve uma Grande Revolução E aqui A gente tem Mais um salto Do ponto de vista Farmacêutico No período Pós a Segunda Guerra Mundial Iniciou-se A era Da Indústria Farmacêutica Tem diferença A gente te falar De medicamentos Comercializados Feitos Pelos Boticários Tem diferença De falar Em indústria Farmacêutica Bem Manual Exato Produção em larga Quantidade Ou Isso Agra e escala Exatamente Então agora Eu não preciso mais Fazer no fundo de casa Não precisa levar Mais um machucador E mesmo que eu faça Tem uma indústria Que produz Muito mais Do que eu E aí Infelizmente Assim você vai Vindo ali Por quê? Porque ela vai Produzir muito mais Vai garantir Muito mais E as pessoas Vão dar preferência Em compra dela Com certeza A gente ainda tem que ficar Amapada Oi? Esse dia não tava A galera O cara A gente tem que ficar Amapada Pra várias coisas É? É Tem gente Ainda bem Que o meu pai Quando era vivo Meu pai morreu Tem 28 anos Naquela época A gente ia na feira E nem queria De garrafadas Mas hoje em dia Eu fiquei Pobo A gente Tá dando Com a gente Garrafadas A avó Da minha Da minha esposa Faz uns 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 medicamentos Assim também Ela foi no vidro Assim Deja o negócio Curtindo É Ixi Põe Caravo Arnica 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 Cravo Cida Mel Açúcar Boldo E ela faz Uma lista De tudo Aí eu já tava Com o Siluzite Ela falou assim Por que você não toma Isso aqui Aí eu falei Nossa Eu vou tomar Esse negócio Eu só tirei Assim Deu uma cheirada Aí só que tinha Mel Eu sou Pissurado em mel Eu falei Vou pegar pra dentro Ela falou que toma E ela tá vindo até hoje Tem 85 Mas É possível Né É Todas as pessoas Que eu vou lá Na minha cidade Ela vem Da Maria Quando vem Minha mãe Sempre mandou Deixar Pra gente Aí eu fui Mas assim Esse pensamento Que eu tive Foi muito ingênuo Isso tem um tempo já Por que? Porque É Bom também Não tem nada a ver Com o corpo dela Com o meu Esse pensamento Ai se funciona Ela funcionou comigo Tá muito errado Só faz um tempo Eu ainda não tirei essa metadástica Eu tenho hoje Mas enfim Tomei Deu certo Mas muito ruim Muito ruim Muito Tinha que trabalhar É bom É gostoso É gostoso E faz bem O profissional farmacêntico É À medida que as pequenas farmácias Elas substituídas por luzes Que eram produzidas em massa Foi migrando Pra área das análises clínicas Faz sentido pra vocês? Então ó Eu deixo de produzir E começo a Ir pra área de serviços Até porque Se eu ficar produzindo Tem indústria que faz Muito mais que eu Então se eu ficar produzindo Essa profissão vai correr A gente precisa encontrar Outra saída Serviços Nesse caso Eu fiz um exemplo Serviço de Análise clínicas Hoje em dia A informação de um retorno A sua atuação primária Tendo contato maior Com o paciente E com o doente Se você Quem já foi a uma farmácia Que o farmacêntico Atendeu você? Você estava em uma situação Que o atendente Não conseguiu E o esse é o lado Do farmacêntico O que foi? Ele era Com o futuro médico É Legal Você já estava Já foi? 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 É Já foi? Tá bom, os caras são férias. Isso aqui é muito comum, a gente vai falar sobre isso, acho que é no capítulo 9. Então, capítulo 9, acho que é desenvolvimento pessoal. Fala sobre os medicamentos que são comercializados sem prescrição. Então, tem alguns medicamentos que não precisam de receita. E a justificativa maior é por causa disso que vocês vão falar. O farmacêutico. Pô, cara, não vou, fica aí no pano e a pau. Mas não vou. E aí a população, principalmente em farmácia de bairro, começou a ir a farmácia e não os... Não, não, não é nada. Isso, é. E aí o cara entende, né? E aí o que aconteceu, a população começou a ir, o governo entendeu, opa, Então, a gente precisa autorizar o farmacêutico a receitar alguns medicamentos. E aí a gente também conheceu esses medicamentos no capítulo 9, não dessa coxinha, da coxinha no movimento pessoal, tá bom? Bom, mas com isso, o farmacêutico começou a voltar para ter mais contato com o paciente, é com a pessoa que está doente. Ah, pergunta. A gente chama cliente ou paciente? Paciente. 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 Paciente de loja. É, rapaz, é cliente, é cliente de loja, né, senhora? É, rapaz, é cliente. É, de qualquer forma, tem uma pessoa que não estava e teve que comprar, não é? Ah, é, é. 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 É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. O que é que vocês acham? Eu acho que eu me importo de aquele cliente. É um pensamento... É, eu acho que é paciente do hospital. Fio. Tá, bem, ó. Eu gosto. Bom, professor, o que é que você... Primeiro, se eu for declaração de arroz, de cabelo, se eu for, é paciente? Não. Por isso que eu estou perguntando. Ah, isso, é, 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 justamente essa é a minha pergunta. Eu vou falar, mas o que é que vocês acham? O que é que vocês acham? Paciente. E as meninas de casa, o que é que vocês acham? Paciente ou... Paciente, não. É cliente, né? É cliente. É cliente, é de médica. Paciente ou doente. É, eu sou doente. Eu sou doente, mas eu tenho que colocar a massa, porque eu vou pedir. Já vai encontrar o médico. Agora, se vocês vão ao médico, vocês vão ao médico. Outro final, eu vou fazer o farmacêutico. A menina que está crescendo. Ah. E ela vai ser amplo, mas ela não vai dar um grau de filha, porque ela está na piscina. A gente vê isso, praticamente, se viu. Olha aí. Então, é cliente ou paciente? Tem uma resposta certa? É cliente. Geralmente, a gente chama de cliente. Mas, se eu chamar de paciente, também não é um problema, principalmente, se essa pessoa vai para comprar um medicamento ou se ela já faz um tratamento ali na farmácia. Eu já faço um tratamento com a farmacêutica Milena. Eu sou um paciente farmacêutica. Eu sou atendido pela farmácia, sei lá, há dois anos. A gente geralmente chama de paciente. Mas, a gente... A questão é, tem a ver com medicamento? Principalmente, principalmente, um serviço que a farmácia ofereça? Aí, a gente chama de paciente. Mas, assim, eu vou falar assim, essa é a definição. Mas, o que eu, Lucas, eu prefiro chamar cliente. Eu. Mas, aí, vai de vocês. Não tem problema. Porque, envolvem... Porque, o paciente, às vezes, está na frente. Muitas vezes. E, essa palavra já está... É mais para a medicina, realmente. É, e ela ainda está caindo em desuso, viu? Muitos profissionais da saúde, meio que os medicamentos, enfermeiros... Já não gostam mais dela. Já não gostam. Pode chamar pessoa que está recebendo cuidados. Ou, às vezes, o ente... Mas, tem que ser procedente, professor. Porque, a gente chama, tem que ser paciência, paciência. A gente fica ativando eles exatamente isso. A paciente traz uma ideia de alguém passivo. Passivo. Por isso que, já não estamos acordando mais com essa palavra. Bom, quem que é alguém paciente? É alguém que espera acontecer. Isso. Por isso que eles querem mudar o nome. Porque, depois, a gente vai esperar ele. Tudo isso. Aí, estou lá, paciente. O médico falou, o próximo cliente. Não, não. Não estou falando que eles falam cliente. Aqui, eles chamam o dia. Não, mas eu estou dizendo assim. Eles chamam o nome. Oi? Eles chamam pelo nome. Não está chamando a paciência. Ah, se puder o cliente, ele chamar o nome. Pelo nome. Por que eu estou falando? Porque isso aqui dá a impressão. É a impressão. É a impressão. É a impressão da gente. É a impressão da gente. Ah, claro. Então, a operadora de saúde é a principal do país, né? Ah, tá. Ora, o que acontece? O que eu estou falando para vocês é, essa palavra, cada vez mais, está deixando ser utilizada. Então, assim, eu estou falando para você não usar, não é isso? Mas, coloca no seu radar, que isso vai, provavelmente, algum momento, cair. Porque é o professor Lucas, não é uma pessoa paciente, não é uma pessoa paciente. Dá uma brincadeira, não. Mas, o paciente é assim, ah, você é passiva. É. E aí, por que a gente está deixando de usar esse termo? Por que vocês acham? Eu estou falando para você, eu estou falando para você chegar com um bom paciente. E aí, às vezes, esse paciente é, indiretamente, a pessoa fica só esperando alguém resolver o problema dela. Então, assim, ah, eu sou diabético. Aí, eu estou, ah, eu tomo um medicamento. Ah, é um coitado. Mas, aí, o coitadinho adora um churrasco. Todo dia, toma um papão verde gestal, cheio de gestal. Ah, é isso mesmo? É, gostou você mesmo, né? É, não é ruim, não. O café é melhor, né? O café é melhor. Ó, e aí, eu fico, paciente, deixo da mão dos outros a solução. E, às vezes, a solução não está só no médico. Eu também tenho a minha parte, né? Eu tenho aqui, um exemplo, sei lá, eu tenho aqui, sou depressivo. Não adianta só tomar antidepressivo. Preciso fazer atividades que me façam melhorar o meu astral. Procheio. É, eu também, né? Entrar na loja, ver se eu não falou ali. É. E, ó, e aí, nessa resolução da diretoria colegiada, que a gente chama de RDC, entendeu que existem algumas atividades que estão atreladas à farmácia. Qual o produto é o que? RDC. RDC. Tem uma RDC para ele. Resolução e diretoria colegiada. R, resolução... Dependimento da Ciclidária. D, né? Eu, a gente quer ser para RDC e o da função de nutricão de atividade. Faz por essa? Não, por que o gênio é na área da farmácia. Exatamente, essa é a RDC, na textura da área da nutricão. Isso, tem muitos. Tem RDC para regular o funcionamento de casa de repouso. sabiam que não é ter uma casa de repouso é como se fosse parágrafo de forma ativa da vigilância sanitária isso, é para estabelecer um padrão, um tipo de serviço uma inscrição de uma permaneça é como se fosse uma burla que vem dando uma denoção para o remédio fica indicado, não fica indicado então mais ou menos vai ser mais ou menos isso, não é? a ideia aqui dela é, olha, para que você tenha uma farmácia nesse caso aqui está falando de boas práticas vou dar um exemplo, você precisa ter isso, isso, isso e isso, então é uma lei digamos assim, que vai dizer o que você precisa ter para poder se adequar então no caso de instituição de uma permaneça eles falam que é mais sobre litério, talento, corta é, no caso de uma caixa de repouso você tem que ter tantos funcionários para tantos residentes e aí o farmacêutico aqui é o responsável de estar passando essa RDC para os arquivistas de farmácia passar é, no caso aqui, essa é, que nem o nutricionista ele até quer nutricionar a nutricionista, né a gente faz o curso sempre lá dentro da área dentro da indústria onde está trabalhando a gente tem a RDC lá aqui está com os técnicos desde por dentro da limpeza do cliente por exemplo é, o farmacêutico é o cara que vai, desculpa a expressão resolver o B.O. é, retofarando é, com a expressão então quando o B.O. é grande a gente não resolve vai para ele mas basicamente sim ele tem também a função de orientar a equipe, né e uma das orientações é contra a RDC as normas, regimentos internos isso mesmo essa RDC traz que existem alguns serviços que estão atrelados e são autorizados para a farmácia fazer aqui tem alguns perfuração do laboratório do bar até para colocar a brinca atenção farmacêutica domiciliar lá na farmácia tem a Dona Helena a Dona Helena é uma moradora do bairro sei lá e aí ela precisa de um tratamento que a farmácia ofereça então nós vamos nós atendentes e o farmacêutico vamos até a casa por isso domiciliar de domicílio vamos até a casa da Dona Helena para ver como ela está se o tratamento está funcionando ou não por aí aferição da temperatura corporal a gente vai fazer isso o pessoal arterial o que foi que falou? alguém falou o pessoal arterial na farmácia, né? faz também isso, faz também glicemia e alguns medicamentos também são administrados como um anticoncepcional como assim você fala? um anticoncepcional e um injetado é dependendo sim o anticoncepcional não pode não pode colocar nada em ninguém é sempre formação a igreja a igreja a igreja a igreja a igreja como é que é? eu não sei se é que você eu esqueci acho que é uma igreja a igreja tem uma pessoa injeta na igreja a igreja isso sim porque o próprio paciente pode é é é não isso sim vai lá vai lá qual que é o isso vai parecer meio estranho mas você vai entender eu posso colocar posso aplicar em alguém tudo que ela mesma pode aplicar em si mesmo por exemplo eu sou diabético se eu posso aplicar insulina em mim mesmo não há problema em outro alguém aplicar tá bom? mas geralmente quem faz isso é o farmacêutico ou o próprio paciente não é a gente tá bom? procedimentos invasivos não é o atendente você não vai colocar nada no corpo das pessoas não vai enfiar agulha em nada disso por quê? porque tem lei né? porque se você ah mas o meu chefe a minha chefe Brenda Brenda tá aqui hoje tá lá a minha a Brenda me mandou era farmacêutico me mandou aplicar uma injeção na Andréia aí eu fui e apliquei ela tem que apliquei se a Andréia tiver algum problema uma reação uma reação adivinha pra quem que vai sobrar? a Brenda mandou e a Ana já foi uma reação pra quem primeiro é lógico pra farmácia mas pra quem aplicou quem aplicou? a Vera a Vera eu 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 mas você não sabia que o atendente o juiz tá sei lá no curso não falava que a atendente não pode fazer procedimento invasivo assim ah o professor falou mesmo assim se aplicou ou agiu aplicar é 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 mas o juizão vai falar assim é ele vai falar assim olha eu entendo que você de fato possa ter sido coagida mas você fez um juramento no final do curso que você não atentaria a dignidade então sabendo isso e sabendo que não era da sua expertise você vai ser finalizado e claro ela também lógico a farmácia também é é sem contar a família no seu pé né imagina a família não vai querer saber quem falou quem foi da primeira foi o Lucas opa e aí o Lucas pode mandar pra Miami porque o bicho vai pegar né se puder ela tem dinheiro né bom tá claro né gente esses serviços estão regulados estão sujeitos à fiscalização da Anvisa Agência Nacional de Vigilância Sanitária é essa Anvisa bom essa é a fera mas um pouquinho no Brasil né surgimento dessas boticas aqui no nosso país com a chegada dos portugueses tivemos um fato chamado catástrofe demográfica da população indígena é isso que significa que muitos índios indígenas morreram é isso tá por causa de doenças que que vieram com eles com eles nós nós não é os índios não tinham muitas doenças eles tinham as doenças aqui mas imagina você vem de fora e do jeito é que eles tinham o conhecimento pra estar fazendo aquele o tratamento das coisas medicinais que eles tinham à sua disposição mas trouxeram outras doenças que eles nunca tinham com o tratado e aí imagina o saco né muitos indígenas infelizmente acabaram morrendo né e pra piorar não gastasse o atendimento era direcionado principalmente então os carros trouxeram as doenças e eles eram priorizados por quê? obviamente porque eles colonizaram né por aí tá bom? foi então que os europeus começaram as primeiras atividades com plantas medicinais por quê? porque eles observaram por aí mas essa índia essa índia Júlia tá indo ver com Júlia é a gente não tá cuidando dela mas ela tá passando uma planta o que que eu gosto é isso? e tá melhorando começou a melhorar e eu percebi que tem outros indígenas outras indígenas também que usam posso que é isso aí e aí começaram a entender que essas plantas funcionaram e começaram a usar é isso e ele falou que tem que gostar de nenhum deles né e aí começou ter um entendimento de como pode usar esse epa como é que é? e aí um deles lá encostou com muitos indígenas né e aí temos indígenas ah sim exato e foi replicando né esse conhecimento os jesuítas associavam a cura através da assistência espiritual porque os jesuítas queriam ensinar eram religiosos queriam passar essa parte do catolicismo e tal para os nativos e usavam associavam a assistência espiritual com a cura com a cura por meio da ciência especificamente das plantas medicinais tá bom? e aí a gente começou a ter as enfermarias né as pessoas doentes eram direcionadas para um espaço e nesse espaço os jesuítas curavam fisicamente seu corpo físico por meio de plantas mas também curavam espiritualmente então eles essa era a pegada dos caras né os religiosos entendiam que a doença também está na alma que a doença combinado só a visita por favor obrigado viu boa sorte é tem remédio que as vezes a gente está com muita dor de cabeça e para que ela sentia quebra tem gente que estava ali a hora depois que faz um chacinho para ela ou se quiser espentar ela e falar e falar e falar e não falar é na minha cidade é é é é é é é é Muitos medicamentos são fixos a partir delas, né? É só, é só um dos. Que mesmo? Professor, eu tinha um probleminha na perna, que eu tenho aqui, eu tenho uma tocha até hoje, então, dá umas bolinhas para me dar uma ferida. Aham. Quando eu for um dia, ela chamou uma mulher e falou que minha mãe tinha uma bolada que me dava até que você chegou, e eu escutei, eu falei, eu ia lá, a moça tinha essa bolada. Aham. Eu não coloquei nesse lado, coloquei diretamente na pele. Eu tinha ido no bando de dom, eu fio com o tempo. Aí, deu uma ferida na minha perna, só na minha perna. Deu essa ferida. Os caras da sua beleza bem caí de cima na ponte. E eu só passei aquela noite, sentindo doido com a perna. No outro dia, aquele couro caiu. E aí, minha mãe continua olhando com um aroelho e garotinho. Aham, ele tá fazendo falta de mim, tá fazendo falta de nada. Pronto. E o médico não veio subir, agora é o problema. É aquela perna. E foi o resto desse dia, né? Agora eu venho roubando a planta, tudo mesmo. Aham. Mas, no outro dia, na minha perna. Isso. Por que as farmácias chamam drogarias? Porque as... Vamos lá. O que é um medicamento? É uma? Uma droga. O que é uma droga? Descindo. Pode ser, então. Faz sentido, né? É uma substância. E essa substância pode fazer mal ou fazer bem. Tem. Lembra? Tem uma... Deixa eu escrever aqui pra vocês. Tem. 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 A gente vai falar sobre isso. É, exato. Faz um medicamento exclusivo pro meu... Pro meu quadro. Ó. 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 O que é uma droga? Manipula um medicamento? Agora, de drogaria é característico ter manipulação. Entendeu? Então, algumas farmácias manipulam. Vou fazer um medicamento específico pra Júlia. Algumas sim. Mas, geralmente, isso é característica de drogaria. Então, droga... Aí, por que que eu tô escrevendo a frase aqui pra vocês? Porque a droga é uma substância. E por que que fala drogaria? Por causa disso aqui, ó. A diferença entre o remédio e o veneno está na nossa. Então, a droga é uma substância que a gente manipula pra... Ó. Realmente, nesse caso, fazer bem, né? Até mesmo as drogas... E vai te matar ou trazer sérias complicações. Então, a questão tá na dose da droga. Da substância. Então, a drogaria, respondendo a dose diretamente, sim. A gente tem comercialização também de medicamentos. Mas, a pegada principal é formular. Eu trabalho. Eu manipulo ali medicamentos pra casos específicos. Na farmácia, não necessariamente. Geralmente, a gente só comercializa mesmo. Mas, pra ser assim, é uma reclamação. Que nem no caso dessa... Eu falei que eu falei que eu vou por tempo atrás, né? Outro dia. A primeira passada. A Paulinha. Ela... Pelo que os médicos falaram, foi... Né? Alguma maneira foi abandonada. Por causa de medicamento. Eu não tô sabendo. Ela tomava remédio, né? Ela tomava remédio, ela tomava remédio. 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 E não fica. Porque é só um dos filtros no nosso corpo, né? Aham. E aí, através dessa... Informação. As feridas, sempre causadas. Sobre o cérebro. E aí, eu olhei e falava que é uma... Mas, não sei o nome do que eles falam. Como vocês fossem uma doença... Tipo, a meningite. A meningite, né? É. 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 Medicamento para emagrecer. É. 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 É que eu não... Eu sei quem que é. Minha esposa me falou. Mas, eu não conhecia ela. É. Existe o nome dela. Eu vi a foto dela só. Mas, eu não conheço. Mas, assim... É. É. Medicamento para emagrecer. É. É. Desinfecção analisada, não é? Sepsis? Não. Como se fosse assim, ó. Eu vou precisar... Eu vou mostrar para o senhor. É. Como se ela... Tem o nosso organismo. A gente pode... É. É. Afrogar ele. Vendo nosso próprio organismo. Mas, também, a gente pode ser... Repirar medicamento. Se a gente não morre. Aham. É. 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 Se você é ocupado por uma... Ah, eu vou de rapi. Faça um acompanhamento. É. Não vá por conta própria. Não vá por conta própria, tá? Bom, vamos lá. Não façam por conta própria... É. Sejam atendidas e orientadas por um profissional... Mas, profissional de verdade. Cuidado. É, cuidado, porque isso pode realmente custar muito caro, custar a sua vida, ou trazer consequências, assim, sequelas irreparáveis, né? Muita atenção. Bom, em dezembro de 1857, por meio do decreto 2055, foi autorizada a passagem, isso aqui é histórico, né? A passagem do nome Botica para a farmácia. Então, Lucas, quando é que a gente começou a utilizar o nome farmácia? Essa nomenclatura, essa expressão farmácia. Aqui, ó, dezembro de 1857. Então, percebam que faz pouco tempo, tá bom? Dezembro de 1857. A gente deixou de chamar de Botica e começou a chamar farmácia. Alguns filósofos importantes para essa área, digamos assim, para essa área da farmácia. Alquimion, ou Alquimion, foi um filósofo pré-socrático e médico grego de Protona. Eu falei, dá uma pra aula, quando a gente ficou com esse assunto. A Grécia é o berço do conhecimento. Você pode perceber. Os principais conhecimentos que a humanidade tem vêm desses caras. Em relação à contribuição para a inteligência humana, a Grécia é fantástica. E para variar, aqui, ó. Pai da da Grécia. Tá bom? Então, sempre olhando para a Grécia, a lei é lógica, né? Você pode olhar para a Grécia desse jeito aqui também, ó. Tem vários jeitos de olhar para a Grécia. Ah, aí, você pode olhar assim. Mas, a fim de estudo, entendam a Grécia como... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Como uma sociedade que muito contribuiu para a humanidade com o seu conhecimento. Pode ir lá que você já mostrou o que é da Grécia. É. Lá, a Grécia é fera. Agora, se você não quiser, pode olhar para a Grécia assim também. As águas. Tá bom? Fantástico, né? Essa é a Grécia. E aí, a gente tem esse cara, esse alquimion, que era famoso. Era um médico grego e tal. Deixa eu colocar aqui. Aqui. Não conheço. Pelo nome, dá para ter uma noção, mas eu não conheço. Ah, para avaliar, né, gente? Enquanto a gente pode, adquirir o próprio município, né? Aham. Enquanto também, através de medicamentos. E ela fazenda de medicamentos. Enquanto medicamentos para emagrecer. Tem seu custo, né, gente? Por isso que eu falo, olha, eu perdi 10 quilos caminhando. Não tomei nada. Perdoe um vinho, perdoe um filho e depois eu tenho um cara. É. Bom, cada um tem suas escolhas, mas para cada escolha tem uma consequência, né? Hipócrates, o famoso pai da medicina. Aí vem ele. Galeno, também. Claudio Galeno, ele também era um cara importante. E a pata e a cobra. E a famosa... A cura e o poder. É, o famoso símbolo, né, da farmácia. Que, embora seja estranho, o significado é simples, né? É meio, se ela é mista, se ela é uma cobra, com as folhinhas, uma taça, uma cobra enrolada na taça, e acho que será que isso significa. O significado é simples. É isso. A cobra enrolada na taça é conhecida como símbolo da farmácia. E tem origem para a maioria da Grécia, né? Segundo as literaturas antigas, o símbolo da farmácia ilustra o poder, que é a cobra, da cura. Olha só que legal, né? A cobra tem poder. Quem já viu... É que eu gosto de ver isso, né? É... Você já viu vídeos de cobra pegando essa presa? Comendo a presa? Ela deve ter visto. A gente engole a ver o cara que ela engole. É, a gente já tem visto. Olha que é uma beleza, né? Engole, pai. Eu vi um vídeo desse, que ela corre um pintinho, e aí o cara grava, né? E aí você escuta o pintinho, o pião, dentro da punha da barriga dela. A cobra é um bicho muito poderoso, que dependendo a espécie, ela é o topo da cadeira. Por exemplo, que bicho come uma suculinha adulta? Gabriel, não come. Uma suculinha adulta. Ah, não. Nenhum. Ela é o topo da cadeira. Nem que come, nem que pareça. A gente não vai falar de uma mulher que está falando. É isso. Ela é o topo da cadeira. Ela é o topo da cadeira. Ela é o topo da cadeira. Mas ela está aqui. Ela fica se cascando. Ele me pede. Ele fez esse trabalho. E se ele não lar, ou sair assim, a pessoa ainda teve tempo pra chegar no segundo de socorro. Mas se ele ficar e se esticar, a pessoa não vai lá. Ah, é? Eu não conheço o ditado. E mata o menino, não. Não. Que mata, mata. Não. Mas agora a gente pode chamar da casca boi. É tanto do meu pai. Que mexe a boi morto. Meu pai que tinha tomou de coluna. E ele melhorou. Depois que ele tomou o foco, que acabaram de estirar. Ah, é? Porque ele tinha que estar estirado. Mas, senão, a pessoa não tinha que estar estirado. E eles só adotaram a parte do foco. E ele que tinha muito, muito do foco. Mas, a gente tem aquele arébicarejado. E aquele foco, ele ia. Esses rédiculadores, né? Ah, é. Porque ele não morreu. Veja. Mas, é. Mas, assim. É uma pobreza estranha. Aqui, mas, assim. Na cidade de Macrião. Que vê tudo na barra de dente para mim. E lá, Carlos, não tinha uma. Não. Eu não estou de cascar. Não. Não posso cascar. Eu não posso cascar. Não. Que parte passa. Mas, um de acarém. Não. Precisarei muito longe. Aqui em baixo. A família da minha mãe lá. A gente é. Isso é um menino. A família de lá. Ah, tudo. Eu tomo um xixi de vaca. Precisarei muito longe. É aqui. É aqui. É a gente muito longe. É! 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 Delícia! A criança faz uma coisa, beleza! A criança faz três vezes no sentido córego, daí agora começa a ficar de boles. E isso é o bebê! Afim de da faméria, a gente tem bebê. Do lado do cara, do lado, tu caia com o povo, daquele lugar do sol, daquele lugar. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Tu caia com o povo, esticando do povo, o povo, o povo faz isso pra bebê, pô. O povo já tem que ir de gemer. O povo já tem que ir de gemer. O povo já tem que ir para a tia. O povo já tem que ir para a tia. O irmão foi para ficar lá metendo o carro no meu pai. E acabou que quando eles só puxaram a colina, veio o mundo do exercício, soltou, e acabou que o público do ouvido dele. Aquele público do cabine, soltou, e voltou no ouvido dele. O médico falou. Ficou surto com o pessoal lá, voltou ouvindo ali com o público. Não é assim. É que a gente vai ir lá, a gente precisa ver o que a gente tem. Olha ela! A pretinha do dia! Agora vem a branquinha. Branquinha? Branquinha eu não gosto não. Vamos para chegar aí. Quem? É. Comercial? Não. Não, não, não. Verbalho na casa dela, não é? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Moloqueta! Na loja! A Tati ficou em quente mesmo. Tati, eu acho que a gente se colocar aqui, ó. Permita. ... A A A A T... Não, não. Não, não. Você acha que... Eu acho que dá. Eu acho que dá. Não, não. Não, não. Eu acho que é só. Eu acho que eu sei que não entendo. Ele está passando para trás, para a gente estar passando. Alô, lógico. Você não tem nenhuma palavra. Alô, lógico. Você pega o seu tipo de mesa, passa para a mesa, sobe. Não, não. Não, não. Dá certo. Não, não. Não, não. Deixa ela nos ligar. Fica em breve, então. Vamos ver. Vamos ver a versão. Fica em breve. Boa noite. 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 O sal não tem óleo, então o sal não muda, então a gente fala que é a pipoca saudável. Além de não ter óleo, o sal também. O sal faz o óleo. É, pipoca fitness. Seja desagregado, pega uma boa barata. A pipoca, eu gosto da pipoca doce. Ah, não? A pipoca doce? Colete vinho, né? Não, mas essa é boa. Que bom é colete vinho? Olha só, a pipoca da vida. Não é. O sal não tem óleo, não. O sal não tem óleo. O sal não tem óleo, tá? Não, não tá? Não, não tá. Não, não tá. Não, não dá pra mim, não dá pra mim. Olha, olha, o nosso né, então a pipoca aqui dele. Não, assim é boa. Olha lá no meio de alento. Vamos ter que encarar a obra lá com ele. Vamos lá, com o amor e a mulher que começou. Nossa, deve ser ruim. Nossa, tá bom. É assim, imagina, vamos lá. Obrigada. 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 Vocês podem passar nesse de novo. Deixa eu pegar. Vai ficar sem comida aqui na tarde. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Com um cafézinho eu vou tomar. Eu já peço. Dá pra vocês. Você acredita que eu vou fazer um ano de aberto? 20 de maio. 20 de maio. Mas eu não vou nada. É horrível. Não. Mas é que foi. Não. Mas é que foi. Isso aqui, mais alguém quer? Eu quero. Eu quero vocês. Eu quero vocês. Eu quero vocês. É. Você não... Abre a porta. A gente vai deixar aquela máxima. A gente vai deixar que ela não compreendo. Eu tenho certeza que vocês podem usar o sistema de condição. Se eu pegar a minha bacia aqui, né? Música 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 Sem nada, não é de problema, né? Nossa, é um problema. É um pecado, não acho? Você não gosta assim? É, eu não vou ler o pecado dentro do vídeo. Mas alguém quer coca? Menina, eu não vou tornar para lá. Fala para o meu grupo. O que é que está acontecendo? Olha... O que é que está acontecendo? Não, não. A galera é de casa. Está rolando uma pipoca aqui. Agora é que está lá em pé. Eu não vou ler. 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 É o testemunho porque vence não. É o carro daima. É o carro daimera. testimony, né? Os pais não falaram na lição, não é? Vocês fazem uma lição? Eu falo que não é borracha? Ah, é? É. E aí, você está cuidando de alguém. Eu vou pedir um pouquinho. Eu vou pedir um pouquinho. É um serro, né? É danado, né? É danado. É boba. Você quer sair de fácil mas 40 eu ganho. Aí ó. Nós vamos fazer uma bonita na hora. Antes de terminar bem, não é? Falou. Que só a te faz? Nós vamos fazer um bifóssco que a gente ia. O bifóssco vai embora, pra se dar pra ver a sua mesma mulher. O bifóssco vai embora, o bifóssco que a gente vai acabar com o bifóssco. O bifóssco, o bifóssco acabou em usar. O bifóssco acabou em usar. O bifóssco vai ficar ficando bem erhö. Aí sim, aí sim. Aí sim. Aí, aí sim. Aí ajuda... Aí ajuda... Aí você falou a verdade. Aí sim. Mais uma vez ai que atrás da Sassu. Está em trás. Vou trás de Sassu! Amém. Boa gente. Boa gente. Ai, eu queria. A professora, ela vai estar dando um toque nesses heróis. É verdade, né? Você tem que pedir um porquê do mal. Adriana, você tem que pedir um porquê. 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 O resto. Ah, oi gente! Pô, Ismael. Meu Fernando, ama a gente vai pedir um porquê. Eu queria trazer pra mim minha forotade. Você tem que pedir um porquê para chat costum acumulando. Tem artwork que tem크 će e temos ela. Especialmente não estou preparando anônimo. Nelém sim, não me tra queria fazer Hey minha, fam. É meu carré. Ela que não E você viu? Você viu? É fantástico. O da Netflix? O da Netflix. É a partida final. Tem. Tem. O da essa é a partida prioritária, né? Aí lá o policial de apresentação do mundo inteiro, quando a dona, ela fala que o esposo a gente vai ter presença de um dos planos dele. E aí a gente está me culando com o tratamento para o meu. Quando a data foi falada. Então, até que ela veio ao óbito. Mas assim, é muito interessante o canal. Eu peguei alguns, e sei do que lá tem especialistas falando, assim, tem uns caras que trabalham só com isso lá. Não, o que eu gostei é que eles falam assim, a gente nesse momento não trata pacientes, não trata dor, não trata enfermidade, a gente trata ou pacientes, porque assim, todos os caras que estavam lá já eram terminais mesmo, e eles falaram, a gente trata a pessoa, a gente se preocupou, a gente se preocupou com a doença. Mas, quando a empresa chegou o marcado, o homem, o homem, o marcado, o homem, o homem, o marcado, né? Essa situação, o paciente, o homem, o indivíduo é impossível. Não, é, vai carinho, vai carinho, mas vai danar, e é bonito, não é? E, por exemplo, o filho, você tem que pecar o rosto rápido, você está dando, você tem, você tem que se hitsar... que ela estava fazendo um cheiro de cabelo, e as filhas todas questionavam, tipo assim, a saudade, cuidar, como que ela pegou. Aí a doente ela passa tudo, a gente só não aceita, não importa, e aí depois de não pegar com a doente, a gente não se dá mais que era doente. A gente não sabe se ela vai jantar. A gente não sabe se ela vai jantar, só que quando ela vai jantar, já é um coletivo. É muito lindo, né? E me achou muito legal. Como a gente é sensível, é muito fácil. Tem um pai naquele atleta, assim, você vê com a foto dele antes, um jovem, bonito e saudável, não tinha nem mais de novo. Aí a gente vê que ele está mais bonito, que é o bom que ele estava. E também, tem mais obrigação, tem muito espaço. E é mais gostoso. A gente dá um tratamento, tem mais muito, sabe? É muito legal. É bom, nos faz repetir demais. Eu gosto. Uma amiga minha ia fazer mestrado nessa área. Cuidar as palhaxias. O tio dela tem o hospital, aquele que eu falei. Aí, está mais fácil. O tio tem o hospital, você já faz o mestrado. E está indo aí. São Paulo, na família. São Paulo, na família. São Paulo, na família. São Paulo, na família. É ele. Eu passei na foto da Vanessa Camargo. Meu Deus, perdoe o tapete, porque eu tinha ido na foto da minha mãe. Ela veio dar uma foto lá. Vanessa Camargo. Eu não faço uma patinha, ela está bem. Não faço ele da carrega não. É tanto que eu não sei. Eu não sei, eu não sei. É. É. Você é o artista. É bom, você vai ter que estar fechando. É bom. Não, não, não. Não, não. É bom, não. Não, não mexe. É, menina. É só você. A cara é do peito no pai. A mulher é da cara, eu falei. A pergunta é assim, sabe? Falou, hoje, presta, tira a porta da internet. Passando o cara que vai achar a minha roupa. Da fera? É, eu não abri. Eu pensei que dá pra lá dentro de uma máquina. Agora é brilho que dá pra lá. Meu Deus. Abre sobre esse bar, hoje, vai... Oi, cara. Duica das... Duica das... Nós vamos lá assistir, na aula, aqui, a minha. Ó, falando assim, ela vai terminar. Só esse pedacinho aqui. Ô, professor, eu assisti a laufen, serve o quê? Ó, lá... Segura. Eu vou assistir, eu vou deixar. Eu vou falar pra mim. Eu vou falar pra mim, né? Ó, quando aqueles falam lá, de subir, com dor de garganta... e para o seu grito. Eu vou ter que me lavar. É, cara. Ele vai ter um tempo em derravar na outra maquiagem. É a nossa saúde da carta. É, eu nem disse que você vai dar outra não. Gente do céu. Mas eles tomam com a obra de uma obra, né? Eles tomam com meus filhos. Eu tenho que fazer a daliota de tatô, tenho que fazer a parede da paríta, né? Tatô. Olha, ele volta, meninas. Tem a gente botou em esquerda de um bolo, ele dá a gente botar uma estrelinha. Você vai falar, olha, tudo nessa equipe. Você vai ter a sua vida, pode tomar a sua vida. Vamos lá, vamos só terminar esse pedacinho aqui, galera. Rapidão, vamos só terminar. O que que dá? Faz cinco minutinhos. Bom, a cobra, então, significa isso. Eu estava falando, deixa eu mostrar para vocês, que ela está no topo da cadeia, mas às vezes... Ó, opa, não, peraí. Você não é boba não, hein? É, ó, essa aqui, essa pequenininha, mais um veneno. Lembra que a cobra se ganha com o poder? Ó, o poder por quê? Por causa disso. Porque nem sempre ela é grande, mas ela tem o poder letal. Vamos lá, meninas. Porque ela tem o poder letal. Por isso, o poder, né? E a cura, a taxa simboliza essa cura. Então, a ideia dos cinco da farmácia... É porque é da Grécia, né? Oi? É. Lembra da Grécia? Lembra, lembra das Olimpíadas, é a Grécia? Então, assim... Não lembra que é Oliveira ou não? É o quê? Eu acho que é tipo, o nome certo, eu não sei, mas é tipo Oliveira, é... Sabe... Não, tipo aqueles negacinhos. Então, a ideia é... Por meio dos medicamentos, você consegue ter o poder da cura. Tem sempre, né? Você acabou de falar, deu vários exemplos aí. Mas, teoricamente, conseguimos ter a cura por meio de um medicamento. De um procedimento, de um serviço, e tudo isso. Tá bom? É... Se terminar... De que a pouco tem outra turma, qualquer coisa, vocês podem... Ficar no de fora. É, sempre ali na ponte, na ponte, na ponte de vidro. Pode estourar, porque essa ponte... Não, não, na ponte de vidro. E, ó, entourado, tudo também. Não, vai pra casa de vidro. É, vai pra casa de vidro. Só não pode ser pra Larissa, a Larissa rolou, né? Ah, oiteiro. O Gustavo chegou a chegar lá, a Larissa rolou no ponto. A Larissa, o melhor é a ator, tudo bem. Vamos ver como é que vai lá. A Jéssica, coitada. Meio que eu acho que eu tô lá comendo, né? O professor, né? Não, não é 500 a mais só porque eu é escritora da escola. Eu sou a Italião, por seu poder, eu não posso ter as três, só pra contar. Não é nada feia. É, né? Devia ter sido também mais tarde. Devia ter sido bem legal, pra gente. Achei, vai dar uma coisa. Aê!